Eu tenho aqui, meu nome está na lista negra do PT Meu nome entrou numa lista negra do PT Quando meu nome entrou na lista negra do PT A princípio eu fiquei com medo Porque dá medo de petista falar Caralho, esses caras fuderam um país inteiro Que não vão fazer comigo Mas depois, quando eu peguei essa lista aqui Comecei a ler, eu comecei a me orgulhar Porque eu falei, nossa Se chegamos num momento que existe um partido Que governou o Brasil há 14 anos Fez uma lista negra É porque as coisas estão muito mal Estão podres E se eu estou nessa lista É porque eu ainda estou resistindo Num ambiente podre Eu sou tipo o fígado do Lula Essa daqui é uma coisa legal Eu vou começar a mostrar como esses caras são autoritários Uma vez eu critiquei um senador Uma senadora Porque eu insinuei que ela era despreparada Para o cargo que ela executava Eles me mandaram uma moção de censura Para provar que era mentira E foi isso que estava escrito no envelope Senado Federal É oficial Aí você abre aqui E eles me dão um voto de censura Está aqui Com timbre e tudo Você vai ler aqui Está conscientizar sem S Fizeram isso para provar Que eu estava errado E um voto de censura A imprensa não ligou para isso Não ligou quando meu nome foi parar Na lista negra Eles não ligam muito Quando é o PT que faz censura Jornalista é assim Tem jornalista que pagando Fala até a verdade Essa aqui é uma queixa a crime O dia que eu zoei o Lula Porque jogaram um rojão no instituto dele Eu zoei o Temer Eu zoei o Aécio O tirador Vocês viram zoando todo mundo aqui Eu zoei a facada do Bolsonaro no dia Ninguém nunca me fez uma queixa a crime O dia que eu zoei Um negócio do Lula Chegou a queixa a crime aqui para mim Esse daqui Um dia eu questionei a Maria do Rosário no Twitter Ela me mandou uma censura oficial Eu rasguei a censura Passei no meu saco Devolvi para ela E arrumei um problema gigantesco Porque depois que eu rasguei a censura Passei no saco E mandei para ela Toda semana Chega uma censura do João Iris na minha casa Esse daqui A Maria do Rosário Depois acionou a câmara Para me dar outra censura Esse daqui é do Freixo Esse daqui é do Instituto Lula Esse daqui tem mais um pouquinho Mas eu posso garantir uma coisa para vocês O que eu fiz hoje De zoar todos os candidatos Eu faço sempre no meu programa Nos meus shows Fiz aqui hoje E eu nunca recebi um processo De nenhum outro político ou partido Que não fosse o PT ou o PSOL Deixa A gente está numa democracia Ela tem o direito de falar Quem não gosta de democracia é ela Por mim está tudo bem Eu falei de todos os candidatos aqui E eu sempre falo E é só o PT e o PSOL Que me processa e cercei a liberdade O Zé Dirceu falou Que eles não vão ganhar a eleição Eles vão tomar o poder E eu sou mais agente Mandar ele tomar no cu antes Isso daqui Significa Que esses caras são autoritários E tentam calar a boca De qualquer pessoa Que discorda deles Que eles não vão ganhar E isso daqui Significa Que esses filhas da puta Não podem nunca mandar a gente calar a boca O governo, o estado Existe por nossa causa Não a gente por causa do estado e do governo Eles não mandam eu calar a boca Eles não podem mandar vocês calar a boca São vocês que mandam eles calar a boca E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?